É a vitória de todos e é para isso que seja de Benfica, mas neste caso a secção é para isso que nós cá estamos, é para apoiar todas as equipas do Benfica e é um orgulho de elas ali. Ferrafou. Agora a Nicolía faz falta e vai sair cartão azul para Carlos Nicolía. Vai sair cartão azul. Nicolía imediatamente depois da falta, o árbitro não teve qualquer hesitação, deu cartão azul ao jogador do Benfica, sai naturalmente muito irritado. Com seis minutos para jogar temos o primeiro castigo máximo assinalado, livre direto para o Sporting por cartão azul a Carlos Nicolía. Vamos ver aqui a repetição, aqui uma tentativa de chegar à bola. O número redondo, seis minutos exatos, é o tempo de falta de jogar nesta primeira parte. Pedro Henriquez na baliza do Benfica. E marca mesmo o João Souto, adianta-se no marcador o Sporting, consegue ali o João Souto colocar a bola ao ângulo superior esquerdo da baliza de Pedro Henriquez. Está feito o primeiro golo do jogo e o Benfica acaba por praticamente nem estar em underplay. Esteve no banco 20 segundos. Entrou, saiu aos 6, 20, entrou aos 6 para fazer o livre direto e agora volta a seguir. O Benfica pede tão alto. O Ferro foi um tiro para o chão. Mas e quando? Nesta, nesta agora, nesta agora, nesta agora. Mas a questão é que o mesmo tipo de situações aconteceram já do lado do Sporting, do lado do Benfica e não foi marcado. E de repente os árbitros percebem, ok, isto é um derby, é um calor e agora vamos começar a marcar tudo. E não pode ser, ou seja, as coisas não podem mudar a meio da... Gol! Do Benfica! Lucas Ordonhas não pediu licença a ninguém. Não deixou o João acabar o raciocínio. Esticou, cruzado e a bola só terminou no fundo da baliza do Sporting. Está a reposta à igualdade. Minuto 21, é minuto de golo do Benfica. Explosão de alegria no pavilhão Fidelidade. Ainda se festeja naturalmente o gol do Benfica. O golo muito festejado pelos adeptos do Benfica, que já mereciam de tanto... Que não o deixa passar e depois acaba por se deixar cair. Roberto Merenet, gol! Pararam há pouco o Expresso, o Expresso francês. Mas agora embalou e foi direito e só parou quando a bola entrou na baliza do Sporting. É o Benfica que marca primeiro nesta segunda parte. É o Benfica que consegue a cambalhota no marcador. Golo de Roberto Di Benedetto! Um golo naturalmente muito festejado pelo pavilhão, que estava todo de pé. A aplaudir este segundo golo do Benfica, que deixa então o Benfica com a vantagem mínima no derby. O Benfica tem de poder fazer alguma coisa contra o que está acontecendo. Que grande defesa agora de Pedro Henriquez com a máscara ali a... E fazem a festa os adeptos do Benfica. Grita-se 1904 e salta-se no pavilhão. É jogado para a prova principal em termos de hockey europeu. Mais uma vez a arrancada de Roberto Di Benedetto e agora penalti! O árbitro não teve qualquer dúvida nem a hesitação. Está assinalada a grande penalidade aqui com a massa adepta do Benfica mais ruidosa. O Penalti está marcado, mas o Angelo Girão consegue a defesa. E continua a ponte. Roberto Di Benedetto. Ali bem trabalhado, a ceticada depois da bola e para o Alvarez. E o penalti, o penalti para o Benfica. Mas também é normal, não há dúvidas. É penalti e parece-me que é Nicolia quem foi chamado para marcar. Já está ali junto da baliza do Girão, Carlos Nicola. Que cumpriu até agora 23 internacionalizações ao serviço da seleção das Pampas. Nicolinho! É uma ceticada! Que entra ao ângulo superior direito da baliza de Angelo Girão. O Benfica marca, Nicolia faz o quinto golo nesta Liga dos Campeões. Cinco golos em cinco jogos para o Camisola 5 do Sport Lisboa e Benfica. E o pavilhão aplaude de pé a Carlos Nicolia que saltou do banco para marcar a grande penalidade e dilandar a vantagem do Benfica. 3-1 o marcador e o pavilhão todo de pé a gritar por Carlos Nicolia e pelo Benfica. O Benfica que tem agora a vantagem de dois golos. Marcou o jogador que no próximo dia 4 de Abril completa 38 primaveras. São 12 pontos e fica com o primeiro lugar já assegurado quando falta jogar uma jornada nesta fase de grupos da Liga dos Campeões. Está a terminar então este Benfica Sporting que o Benfica vence, que o Benfica aproveita para dar uma grande resposta ao que se passou no último fim de semana no Dragão Arena. É uma vitória do Benfica nesta quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões o Benfica venceu com golos de Pablo Alvarez, Roberto Di Benedetto e também...